Aí, Serato, pega os pacotes lá e bota lá, que agora eu vou atender o casal aqui, tá? Valeu, abraço. Então, me desliga. Fala, meu casal, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Oi, irmão, minha querida. Como é que é a graça de vocês? Meu nome é Marcelo e essa aqui é minha esposa, Lígia. Oi, tudo bom, minha querida? Prazer. E como pode ser útil, meus amigos? Bom, a gente pensou bastante, né, amor? E resolvemos que essa é a hora, né? É, a gente planejou bem e resolvemos que chegou a hora de a gente fazer o nosso primeiro financiamento. Olha, meu Deus, financiamento. Gostei, olha. Esse aqui, esse aqui é o caramão, é? Aousado, hein? Vamos lá, vai com uma parte importante, né, de vocês. Eu quero saber pra quem é esse financiamento, claro, né? Queremos encher o tanque do nosso carro. Hummm, presente de casamento? Alô, vamos lá. Vai encher de gás, no caso, né? Não, gatinho. Gasolina. Eita, não é bem assim, não. A coisa vai até sentar direito aqui, porque gasolina é um negócio complicado. A gente tem que ver aí no sistema se vai casar tudo certinho. Vocês têm uma movimentação financeira boa? Temos, temos, a gente pega muito ônibus, trem. Nota praxe. E compramos até pão, né, amor? Ah, com manteiga, né? Com manteiga, com manteiga, né, amor? O casal se proemizar, né, amor? Não vou te encher de gás, não tem, porque esse aqui é muito bom. Eu vou te encher de empatia de cara na hora. Agora, pra ver se vai ser liberado aqui, eu vou precisar só do documento de vocês aqui. Ah, sim, claro. A investigação. Jogar no sistema. Comprovante de renda. Esse mesmo. Tá velho, isso aqui. Comprovante de renda. Tá, 60 vezes aqui de mil reais, só com o casal que eu gosto de você. Nossa, mas é muito. É, acho que ele tá no bobo e é o que a gente imaginava, amor. É verdade, mas é melhor a gente pegar, né, amor? E aí, vambora? Já assinar o papelzinho aqui, ó. Vamo lá, mil. Sim, sim. A gente vai pegar. 60 vezes de 1.642 reais, você bota aqui no... 1.642? Mas só falou porra. A gente acabou de pedir. Mas a gasolina não aumenta do nada. Coisa que tá lá no céu rapidinho, isso aí é... Nossa, mas 1.620 e pouco é muito pra mim, amor. Não vai ter como. Eu me aqui, Serasa. Peraí, só uma minuto. Serasa? 1.800. O que é isso? Como assim, não? Assim, não, amor. 2.000 reais aqui, Serasa. 2.500. Não, porra. 2.500 reais, é pior. Tá assinado. Assinei, assinei, não. Tá fechado, tá fechado. Ah, agora você... Papo de homem, gordinho, é pior. 2.500. Parabéns pelo negócio fechado. Vocês não acabaram de ganhar um tanque de gaseira cheio. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Ah, vocês são bons mesmo, gente. Ai, amor, que bom, né? Toda manhã eu já não faço um sonho, né? É, eu não perdi que ganho. Agora a gente vai poder ir pra qualquer lugar, a qualquer hora. É verdade, posso pegar um pouco. Opa, 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 pra qualquer lugar não. Por quê? Eu vou ter que pagar pedágio ainda. Hã? Vamos fazer um consórcio? Hã? 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 É, Garde. Como é que eu vou, ó? Boa. Boa, ó. Será, traz a máquina. O corpo tá dando um negócio aqui. Será? Será, dá. Ah! Será, dá, dá. Deixa eu morrer. É gase. É gase. Não, 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 já fiquei bom, já fiquei bom. Aí, vem.